Agora mudando completamente de assunto, vamos falar sobre educação. É que o governo do estado lançou um grande programa de investimentos em educação, são 31 milhões de reais para expansão de cursos técnicos e também em nível superior. Sobre isso, nós vamos conversar a partir de agora com o secretário de educação do Piauí, Washington Bandeira. Boa tarde, secretário. Bem-vindo à nossa bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Antena 10. Eu vou falar para o pessoal de casa, aproveitar, já mandar mensagem aqui, já tem algumas perguntas chegando para o secretário ao longo da entrevista, a gente vai compartilhando. Mas vamos começar, secretário, falando sobre esse grande programa de investimentos. Secretaria de Educação vem fazendo anúncios sobre expansão dos cursos técnicos e também agora cursos em nível superior, escola, em tempo integral. São muitos os assuntos, mas vamos começar sobre esses cursos dentro do Seductec, direcionados para as escolas de ensino médio, para a formação desses meninos e meninas que estão entrando no mercado de trabalho. Exatamente, Sayuri. O Seductec é um projeto dentro do nosso programa geral da Seduc nessa gestão, que se chama Acelera Seduc. E o Seductec é um projeto que visa a expansão dos cursos técnicos, profissionais e tecnológicos voltados para áreas econômicas prioritárias da agenda da gestão do governador Rafael Fonteles e que são áreas totalmente conectadas com as profissões da atualidade. Eu nem diria mais do futuro, mas da atualidade. É preparar os nossos jovens da rede pública estadual de ensino para a inserção mais rápida, mais eficiente no mercado de trabalho em áreas que demandam profissionais de qualidade. E no Piauí, essas áreas em destaque são as de tecnologia da informação, energias renováveis, turismo e agrotécnica. Então, ontem nós lançamos o Seductec, lá em evento no Carnac, com o governador Rafael Fonteles e é a primeira fase da expansão dos cursos profissionais e técnicos no ensino médio, em especial nas escolas de tempo integral, porque o modelo que estamos apostando, implementando, e na verdade não é uma aposta, é uma política baseada em dados e evidências, é o modelo da escola de tempo integral com o ensino profissional e técnico integrado. no segundo turno. Então, os cursos que nós lançamos ontem foram Desenvolvimento de Sistemas com Ênfase em Inteligência Artificial. Na verdade, esse curso já estava iniciado desde abril, já rodando com mais de 3 mil alunos matriculados, inclusive fizeram a primeira avaliação ontem. E os outros quatro cursos, Marketing Digital, Programação de Jogos, Energias Renováveis e Turismo com Ênfase em Empreendedorismo. São cursos presenciais ou da mediação tecnológica? São cursos híbridos com a mediação tecnológica, 80% em EAD, mediação tecnológica, pelo canal Educação e 20% a parte prática. E no caso dos cursos de Tecnologia da Informação, a parte prática ocorre no próprio colégio, na própria escola, nos laboratórios de informática. E no caso dos cursos de Energias Renováveis e de Turismo, a parte prática ocorre nas usinas de Energias Renováveis, Solar e Eólica, que nós temos no Piauí. O Piauí é o segundo maior produtor nacional de energia solar, o terceiro de energia eólica. E o de turismo também, com visitas técnicas, oficinas, nos polos turísticos. Por isso que esses dois cursos, Energias Renováveis e Turismo, eles foram implantados em especial em escolas localizadas nos municípios, que são polos de energia renovável ou polos turísticos. Minha pergunta era essa. Como se dá a colocação desses cursos? Foi feito um levantamento, uma pesquisa, para ver a vocação daquele local é assim? Exatamente. Os cursos de Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Marketing Digital, Programação de Jogos, eles estão espalhados por todo o Piauí, pelos 12 territórios. Em especial em escolas de tempo integral, para que a gente consiga implementar o nosso modelo tempo integral mais EPT, que é o Ensino Profissional e Técnico. É esse modelo que a gente está apostando e que o governador Rafael anunciou a universalização deste modelo, do ensino médio em tempo integral com profissional e técnico, até 2025. Será o primeiro Estado a universalizar esse modelo no Brasil, até antes do Ceará. Por isso que estivemos lá na semana passada com o governador, em Fortaleza, no lançamento do programa de fomento às escolas de tempo integral, o ministro Camilo ligou para o nosso governador para que ele estivesse presente, porque foi o primeiro Estado a anunciar a universalização até 2025, o Ceará anunciou até 2026. E no caso dos cursos de energias renováveis e turismo, foram escolhidas escolas preferencialmente de tempo integral localizadas nesses municípios. Escolas que também têm um laboratório de informática bem estruturado. Então, polos turísticos, litoral, território da Serra da Capivara, Amarante, Pedro II, também o território dos Carnalbais, enfim, e outros territórios. E polos de energia renovável, sul do Piauí, litoral do Piauí, a região ali do Vale do Guaribas, Vale do Itaim, Picos, Paulistana, enfim, onde estão situadas as nossas grandes usinas de energia solar e eólica e também onde alguns investidores já estão sinalizando que vão implantar novas usinas, seja de solar e eólica, seja de hidrogênio verde, que é a aposta do nosso governador. Boa tarde, secretário. De fato, é uma agenda muito ousada, a implementação, a universalização da escola de tempo integral. Queria lhe perguntar quantas escolas estaduais nós temos atualmente e quantas já estão no modelo de ensino integral, só para a gente ter ideia de quantas escolas nós teremos até 2025. Pronto, o anúncio do nosso governador foi da universalização das escolas de ensino médio, a universalização do tempo integral e do ensino profissional e técnico nas escolas de ensino médio puro, ou que tem ensino fundamental também, mas que tem pelo menos o ensino médio. São 502 escolas na nossa rede. Atualmente, nós temos 96 com o tempo integral implementado. Este ano, nós vamos fazer a transição estrutural, de matriz curricular, de carga horária, para mais 104, totalizando 200 este ano. E nos próximos anos, 2024, 2025, 151 em cada ano. Assim, a gente consegue atingir ao final de 2025 as 502 com tempo integral e ensino profissional e técnico na linha desses cursos. Esses cursos linkados com essas áreas que eu já citei aqui, mas também com a manutenção de cursos que continuam sendo importantes dentro da nossa realidade, o nosso contexto socioeconômico, como serviços de saúde, cursos voltados a serviços em geral, de mecânica, enfim. Esses ainda, há uma demanda grande do mercado por profissionais desses cursos. Agora, outros cursos que já estão obsoletos, que o mercado realmente não procura mais ou procura menos, a gente vai começar a dimensionar, de modo que a gente possa focar nesses novos cursos. Essas 96 escolas todas começaram esse ano ou já tinham? Já tinham. Eu queria saber qual a avaliação que foi feita em relação, por exemplo, à inserção desses jovens no mercado de trabalho. Foi feita alguma avaliação para saber, por exemplo, de X formados no ensino médio, nessa modalidade, a gente tem um bom percentual de entrada no mercado de trabalho? Beatriz, essas 96 escolas, elas são escolas de tempo integral. Nem todas têm o profissional e técnico. Nós estamos, inclusive, fazendo um levantamento das escolas que ofertam, em geral, profissional e técnico, esse potencial, esse percentual de inserção no mercado de trabalho. Ele ainda não é o esperado. A gente acredita que, inserindo o profissional e técnico no tempo integral, a gente consegue ter uma eficiência maior nessa oferta, nesse ensino, e vamos melhorar esse percentual de inserção no mercado de trabalho. O que eu posso lhe dizer é que, em relação às escolas de tempo integral, as evidências de resultados de aprendizagem são muito claras. Para vocês terem uma ideia, a sociedade piauiense também, se o nosso IDEB fosse medido apenas pelas escolas de tempo integral, o Piauí seria o primeiro lugar do Brasil, à frente do Paraná. Então, o IDEB das escolas de tempo integral, dos alunos das escolas de tempo integral, é o maior. O que é o IDEB? Ele avalia tanto o fluxo, que é a aprovação, o índice de aprovação nas escolas, como o desempenho dos alunos e respectivas escolas, numa prova específica, que é a prova Saeb, que ela é bienal e nós teremos esse ano em outubro. Então, os alunos das escolas de tempo integral, eles têm o melhor resultado em português, em matemática, em todas as disciplinas. O que a gente consegue com o modelo do tempo integral, profissional e técnico? A gente fortalece a aprendizagem, a proficiência dos alunos nas disciplinas básicas, melhora o rendimento desses alunos, inclusive a possibilidade de ingresso e aprovação nos vestibulares, no SISU, no ENEM e também melhora as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho e oferta outras oportunidades, porque na escola de tempo integral a gente consegue colocar no segundo turno a cultura, o esporte, o lazer, não só os cursos profissionais e técnicos. Professor, e qual é o olhar do governo para os professores? O senhor falou de aluno, da escola, dos cursos. E o professor? Qual é o olhar do governo para ele? Pedro, desde a última vez que eu estive aqui com vocês nessa bancada, a gente já avançou bastante na pauta dos professores. Nós conseguimos o pagamento que está os residuais de abono Fundeb deste ano, havia um residual em relação ao ano passado, e também o pagamento do rateio do precatório Fundeb pela primeira vez. E poucos estados pagaram esse rateio do precatório Fundeb, até porque poucos estados conseguiram esse precatório, essa vitória judicial em relação a esses passivos de Fundeb. Além disso, foi implementado, implantado a lei federal do piso. Então, o piso salarial dos professores, ele passou a ser maior, 4.420 e 55. É bem verdade que nós temos que avançar na estruturação da carreira, para que essa remuneração, ela seja proporcionalmente mais justa, mais razoável para todas as classes e níveis dentro da carreira. Além disso, nós teremos aí nos próximos dias, avanços também em reajuste para os professores temporários e para os gestores, diretores e coordenadores de escola. Eles ganham a gratificação, os gestores e coordenadores, e a ideia é que nos próximos dias, meses, a gente consiga fazer esse reajuste também. Além de investir muito em formação e capacitação dos nossos professores, inclusive para que eles possam se adequar a este novo modelo da escola de tempo integral. Aqueles que ainda não são do tempo integral, são do tempo parcial. E também os professores, formar os professores para que eles tenham a expertise do ensino profissional e técnico, que é outra bandeira que a gente quer investir. Outro avanço remuneratório que nós tivemos na pauta dos professores, é gratificações que nós estamos criando para os nossos projetos específicos. Então, além da universalização do tempo integral, que nós chamamos de Ser Integral Faz Diferença, é um projeto dentro do Acelera Seduc. Além do Seduc Tech, que é outro projeto dentro do Acelera Seduc, nós temos o projeto Recomposição da Aprendizagem. São aulas complementares de língua portuguesa e matemática para todos os alunos da terceira série do ensino médio, o terceiro ano, popular terceiro ano, e nono ano do ensino fundamental, que é quem faz a prova Saeb, a prova do IDEB. A prova do IDEB, ela só mede português e matemática. Nós estamos fazendo esse reforço, não só para a prova Saeb, mas também para recompor a aprendizagem desses alunos muito afetada pelo cenário da pandemia. E aí estão envolvidos mais de 36 mil professores e ganham gratificação por isso. Então, nós estamos investindo muito nas gratificações por mérito, por produtividade, para que a gente envolva toda a nossa classe nas metas, nas nossas prioridades do plano de governo do governador Rafael. Secretário, tem aqui mensagem dos nossos telespectadores dentro desse assunto que a gente está falando sobre os professores, é a Jaqueline, que é mãe de um estudante, ela fala que a filha dela estuda no Prêmio Norte, terceiro ano de energias renováveis, disse que até agora não conseguiu estágio e faltam professores para essa disciplina. E também falou que a filha dela ficou sem matemática até outubro do ano passado. Qual a expectativa dela na prova do Enem com essa deficiência? Pronto, então eu sigo na pauta dos professores para dizer que desde o início do ano nós já convocamos mais de mil professores dos testes seletivos anteriores, né? E desses mil, cerca de 500 foram já contratados, efetivamente contratados. Então a gente faz um levantamento diário dos claros de lotação de professores em todas as escolas para que imediatamente a gente possa fazer essa substituição, esse preenchimento da vaga de professor. E para aquelas que realmente não há disponibilidade de professor no teste seletivo para aquela cidade, para aquele município, para aquela escola, a gente faz a mediação tecnológica, né? A aula através do canal educação. Então nós vamos verificar se no Prêmio Norte realmente ainda há algum claro de lotação de professor para corrigir imediatamente a gente poder preencher essa vaga, seja com professor presencial, seja com a mediação tecnológica. Acho que em relação a estágio, não adianta a gente ofertar, pegando o gancho da sua pergunta, Beatriz, não adianta a gente ofertar o curso profissional e técnico se a gente não ajudar o jovem a fazer essa ponte para o mercado produtivo. Então vejam, a gente tem uma equipe específica lá na nossa superintendência de ensino profissional e técnico só para fazer isso. Além disso, nas escolas a gente vai colocar cada vez mais profissionais para fazerem essa ponte. Eu ia perguntar se há essa parceria com as empresas, com algo assim. Nós temos conversado, estávamos até agora conversando, tendo reuniões pontuais com o mercado produtivo, seja empresas, seja Sistema S, enfim, e outros atores do ecossistema empresarial. Mas ontem, nesse anúncio do Seductec, houve um outro anúncio importante, Pedro Sayuri, Sociedade Piauiense. Beatriz, o anúncio da criação do Fórum Estadual de Estudos e Pesquisas em Ensino Profissional Técnico e Tecnológico. Então é o governo, a academia, as universidades e o mercado produtivo juntos, vão sentar juntos em várias reuniões para nós termos, fazermos e termos um mapa de todos os cursos técnicos ofertados por todos esses entes nos 12 territórios de desenvolvimento do Piauí, para que a gente possa redimensionar esses cursos e ofertar novos cursos cada vez mais linkados com essas áreas que têm demanda de trabalho e que são as áreas mais atuais e conectadas com a agenda econômica do governo. Então, ontem foi criado esse fórum, decreto assinado pelo governador Rafael Fonteles, do governo do estado, Seduc, Sasc, Assistência Social, que oferta cursos técnicos também, a Invest Piauí, por parte da academia, IFP, UFP, UESP e UFDPAR e por parte do mercado produtivo, todas as entidades do Sistema S, vários representantes estavam lá, todos, Sebrae, SESI Senai, SESC Senac, SESC Senat e Senar e também representantes do mercado produtivo que nós chamaremos sempre para as reuniões. Então, quando tiver reunião sobre os cursos da agrotécnica, chama a ProSoja, chama outros representantes, chama as associações e sindicatos cooperativas da agricultura familiar e assim a mesma coisa com turismo, energias renováveis, tecnologia da informação. Em breve a gente vai também lançar cursos relacionados à economia sustentável, economia verde, meio ambiente, que isso é importantíssimo, que os jovens estejam conectados também com essa agenda, que é uma agenda mundial. Tem mais pergunta aqui dos nossos telespectadores, é do Gil do Neves Barros, falando especificamente sobre reformas de algumas escolas. Escola Benjamin Batista, que os alunos estão sem banheiros, escola Matias Olímpio e também Helena Carvalho e Helena Aquino, sobre reformas nessas escolas. Certo, Sayuri. Além de todos esses projetos e desse programa guarda-chuva na parte pedagógica, nós também estamos cuidando da gestão, gestão administrativa, estrutura das nossas escolas. Então nós estamos tocando lá na Seduc, inclusive um deles será lançado agora no dia 29 de maio, dois programas muito importantes para resolver gargalos históricos da educação do Piauí, transporte escolar e obras. Então, no dia 29 de maio nós vamos anunciar com o governador Rafael Fonteles, novo programa estadual de transporte escolar. maior valor de repasse para os municípios, para que os municípios assumam o transporte escolar dos alunos do Estado e da rede municipal. Com relação, das redes municipais, com relação a, e critérios mais justos de repasse para os municípios, né? Hoje a gente avalia, repassa esses valores de transporte escolar só pela área do município. Agora também a gente vai considerar o número de alunos, quilometragem de rota, proporção da população rural, enfim, critérios mais justos, maior valor de repasse para que todos os municípios façam essa adesão ao programa estadual de transporte escolar. Mas a pergunta foi sobre obras. Nós também estamos tocando lá na nossa gestão um programa de aceleração das obras da Seduc. Nos últimos anos nós tivemos um grande volume de obras na Seduc, Propiaí Educação, o precatório do Fundef, que oportunizou que isso acontecesse, muitas reformas, ampliações, modernizações. Agora nós teremos também, a partir de agora, as transições estruturais das escolas de tempo parcial para tempo integral. Então nós estamos com um plano de aceleração de obras. Fizemos um levantamento de todas as situações, projetos ainda não feitos, projetos em andamento não licitados, obras em ritmo lento, né? Para a gente acelerar todos esses processos, conversar com as construtoras, enfim. Então só para eu pensar, e aí que eu finalizo, o caso do Benjamim Batista. Nós recebemos vários informes da situação do Benjamim. Eu fui ao Benjamim na semana passada. Benjamim é aquela escola bem tradicional... Lá do Monteiro. Não, que fica ali em frente ao Verdão e ao Lindolfo Monteiro. Exatamente, ao Lindolfo Monteiro, exato. E realmente lá a obra estava num ritmo mais lento. Já diligenciamos junto à construtora, junto à nossa equipe, conversei com os alunos, os gestores, previsão de término agora em agosto, tá? Inclusive adiantando a questão dos banheiros, para que os alunos tenham acesso a uma maior quantidade de banheiros, antes ainda da conclusão geral, total da obra. Professor, encerrando, né? Sim. Para tranquilizar os pais de alunos, alunos, a sociedade de um modo geral. O governador anunciou anteontem uma parceria para a área de saúde. Alguns hospitais serão entregues a ONGs. O senhor que é muito amigo dele, conversa com ele. E de algum plano do governador, de algum momento, alguma parte da educação ser também entregue a alguma ONG? Algum pedaço da educação? Organização social, no caso, né? Sim. Algum setor da educação? Não, não há esse plano. Até o momento, não, né? Não, não há esse plano. A nossa gestão das escolas continua sendo feita, continuará sendo feita pelo Estado e pelos nossos valorosos gestores da sede, gerentes regionais e diretores de escola, pelos nossos profissionais da educação, né? Isso, inclusive, esse modelo, Pedro, ele foi adotado por alguns Estados, parcialmente, pelo Paraná, por exemplo, na gestão passada. O Paraná, inclusive, foi ao primeiro lugar do IDEB, né? Com a gestão de parte das suas escolas, uma gestão contratada de OS, né? Para fazer a gestão administrativa. Então, a princípio, nós estamos sempre buscando as melhores práticas, as melhores experiências, né? E baseando a nossa política pública em dados e evidências. Mas, por hora, não estamos com nenhum planejamento nesse sentido. Obrigado. Secretário, obrigada pela entrevista, pelas respostas. Muita gente mandando mensagem. Vou passar para a sua assessoria de imprensa os questionamentos, porque, realmente, o tempo é muito curto. Obrigada, secretário. Até a próxima. Convite já está feito para a próxima oportunidade. Obrigado, Sayuri. Obrigado, Pedro. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz. A todos os telespectadores da TV Antena 10. E fico à disposição para as próximas. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Obrigado.